Chegaram hoje imagens pra gente nos grupos de WhatsApp, todo mundo deve ter visto, então ninguém tem informação mais privilegiada que isso, não dava nem tempo de alguém conseguir colocar, a gente correu buscar a imagem só pra colocar, imagem de uma qualidade bem, né, bem ruimzinha, bem tech pics, mas enfim, a situação é, a informação veio que é um brasileiro que naufragou na costa do Amapá, um pescador, e foi resgatado no Suriname por pescadores locais, depois de 15 dias a deriva dentro de um freezer que ficou boiando o barco dele, e dizem que ele se deslocou cerca de 400 quilômetros da onde ele naufragou, até onde ele foi resgatado, essas foram as imagens que apareceram, no freezer, e dá pra ver aí Esse aí é macho, hein? Esse é o lobo do mar, as imagens Já temos uma recatada, tranquilo! Olha, tem dias por aqui já Que impressionante, essa imagem Dentro de um freezer de ponta cabeça, 15 dias Meu Deus Descretando que ele quer água, né, dá pra eu ver pedindo água, desespero, 15 dias Eu acho que ele ficou 15 dias sem beber água, ele não morreu Talvez tenha chovido ele até acumulado alguma água Eu vou pegar o freezer ali dentro disso E o cuidado nesse resgate, né, porque a hora que encosta no barco, o cara já tá fragilizado de tanto tempo Tem que tomar muito cuidado nessa hora de colocar ele pra cima Que é um preço, né! Que é um pressão! Aguanta! Aguanta! Aguanta, aguanta! Tchau, 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 tchau! Vamos lá, vamos lá. A imagem acaba aí antes de chegar a água, a gente imagina que tenham dado água para ele aí, óbvio, ninguém ia negar, mas enfim. É, 15 dias no mar que deve ter dado sorte do mar ter ficado bom, se bem que ali é um mar tranquilo, né, tirando a época dos furacões e tal, é uma época menos... Onde que foi? Se ele estava a 400 km para cima do Amapá, devia estar perto do Caribe, né? É. Nem sei exatamente qual a medida ali, mas enfim. A ondulação aí parece pequena, porque se fosse um mar grosso, talvez não tivesse conseguido, né, sobreviver aí, porque a gente vê que as bordas da embarcação dele, que era o freezer, estavam ali, né, próximos da água. Se tivesse o mar mais mexido, não conseguiria. Parece aquelas cenas de filme, né, que a gente vê, de náufra, esse negócio, aquele, não sei o que lá do Pi lá, né? Ele trouxe a boia circular, né, dá para ver que ele conseguiu, ele deve ter saído da embarcação com a boia circular e deve ter achado esse freezer boiando no meio do caminho e foi pensar em transformar ele numa boia de sobrevivência e... Loucura, né? E deu certo, né? Deu certo. Impressionante. A gente é muito impressionante. Impressionante. A imagem dele saindo, impressionante, 15 dias aí dentro, ainda... Ainda sobreviveu, né? Sobreviveu. E estava se mexendo, né? Você vê que ele sai do barco e gritou pedindo água e tal, imagina. Vai saber se ele conseguiu comer, se ele conseguiu beber alguma coisa, né? Como é que ele ia comer, né? Não tinha nada, nenhum recurso de pesca ali, né? O máximo que ele pode ter feito é tomado água de chuva, se ela caiu e acumulou ali dentro da... Ainda assim, se tivesse água salgada junto, né? Enfim. É, fora o sol, né? O que o Felipe está falando aqui, né? O sol na cabeça. Assustadoras imagens, impressionante, é... Ter... Graças a Deus, né? Que um caso desse terminou... Terminou bem. Você acabou de assistir mais um corte do Papo de Poupa. Se você gostou e quer assistir esse vídeo inteiro, procura na relação de vídeos que ele passou na sexta-feira passada. Aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo aqui, clicando no joinha. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, clicando também no sininho para ativar as notificações de novos vídeos.